Este episódio tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra E hoje eu vou começar aqui nesse episódio uma sequência de episódios aí do 5 minutos de guerra Que eu vou falar pra vocês sobre uma mecânica que é das minhas favoritas, que é o deck building Então hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês, vou dar uma visão geral do que é a mecânica E em próximos episódios vamos estar falando, não prometo que eles vão ser em sequência Pode ser que tenha um ou outro aí no meio Mas a ideia é que eu pegue vários jogos que usam essa mecânica de deck building Para falar pra vocês um pouquinho, mostrar aí várias facetas dessas mecânicas Por que eu decidi fazer isso? Porque apareceram aí, chegou no Brasil, dois jogos que usam essa mecânica que eu gostei demais Mas no caso misturando com outras coisas Então me deu vontade de falar deles, me deu vontade de falar dos deck buildings que eu já tenho Que eu já jogo, né? Que eu tinha antes desse E aí eu vou fazer aí um pacotão falando um monte aí sobre deck building Eu sei que tem muita gente que gosta dessa mecânica, então fica ligado Que vai ser bem legal Então o que é o deck building? Pra você aí que não conhece ou você que quer saber mais O deck building, uma curiosidade é que ele foi a última mecânica a ser documentada, digamos assim No BGG Então ele tem uma série de mecânicas que quando você cadastra um jogo você marca, né? Quais as mecânicas E essa mecânica de deck building, pool building, foi a última mecânica a ser catalogada lá no BGG Tá? É... Então como que funciona, né? No deck building os jogadores normalmente começam o jogo com um deck pequeno de cartas Tá? E durante a partida, uma das principais ações do jogo de deck building É você comprar novas cartas para o seu deck Ou até mesmo remover cartas Por exemplo, essas cartas iniciais normalmente são cartas mais fracas E você pode estar, à medida que você vai adicionando novas cartas Pode ser vantagem você remover também cartas do seu deck Tá? Então assim, tem vários jogos, né? Que tem dinâmicas diferentes de deck building Mas a mais comum é quando você compra uma carta, você coloca ela no seu descarte Tá? E aí quando você termina o seu deck Você vai reembaralhar aquelas cartas do seu descarte E vai formar um novo deck onde agora vão ter aquelas novas cartas E aí você vai fazendo isso durante a partida Normalmente, um deck inicial de um deck building Ele dá para duas rodadas Ou seja, você saca as cartas Joga o que você não usa Ou você tem que usar tudo Ou o que você não usa Normalmente você descarta Tá? Mais uma vez, isso não é regra Mas é como a maior parte dos deck buildings funciona Tá? E aí você saca a sua segunda mão de cartas E aquilo ali já vai acabar o seu deck E aí, na sua terceira rodada Normalmente você já vai ter as primeiras cartas ali Que você foi pegando Tá? É... É bem diferente Vale a pena ressaltar Que o deck building ele é bem diferente Por exemplo, do Magic Ou de jogos em que você cria o seu deck Antes Do... Da partida No deck building Você construir o seu deck Faz parte da partida Porque você vai adquirindo aquelas cartas E adicionando no seu deck Durante o jogo Tá? Então aí que tá A grande sacada do deck building Né? Pessoal, para diferenciar Às vezes chama essa mecânica do Magic De você criar o deck antes De deck constructing Tá? Então o primeiro jogo A ter a mecânica de deck building Também aí catalogado É o domínio A gente vai falar dele aí Nos episódios aí pra frente Vamos falar de vários outros jogos Que... É... Possuem essa mecânica de deck building E aí eu vou ressaltar A diferença de cada um O que que na minha opinião Cada um tem de Mais interessante ali Tá? Então assim É uma mecânica Que ela passa De uma forma excelente Aquela sensação de evolução Né? De você No começo Às vezes ter um deck Com carta mais fraca E comprando novas cartas E fortalecendo o seu deck E eliminando cartas Isso daí É... 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 Às vezes vai tirando Aquelas cartas mais fracas Do seu deck Às vezes normalmente Deck building tem Muitos efeitos De comprar mais cartas Né? Pra você girar o seu deck Mais rápido Né? Fazer ele acabar Pra poder pegar As cartas novas Então Uma... Uma mecânica Bem legal Que eu pessoalmente Gosto bastante Tá? Vou tá falando mais Se você não conhece Fica ligado aqui Nos próximos episódios Que a gente vai Eu vou mostrar Um montão de jogo Que usa essa mecânica Certo? Um abração Até o próximo episódio Música 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 Música